Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais um gameplay no Magic the Gathering Arena, exatamente dessa vez estamos aqui com o Grow Adventure, beleza? Esse aqui é um deck que, assim, existem algumas builds de adventure no meta atual, tá? Você tem o Temor Adventure, que eu vou trazer muito em breve pra vocês, e você tem o Grow Adventure, que eu acho que é a segunda mais forte, talvez a primeira mais forte, eu acho que é a segunda, que não vai usar Clover, ela vai ser um deck que vai usar as cartas de aventura como Cavaleiro, Gigante, a Fera Apaixonada, por exemplo, e aí vai ter umas tricks, umas remoções, Força Primal, Brazolam, esse tipo de coisa, Gigante é muito bom também, além de uma criatura com adventure, é uma remoção também, né? Então, muito legal, tem o risco aqui, e ele é basicamente uma alternativa aos decks mais control, mais ramp no formato, porque ele é diferente de um Monohead, desculpa, aqui você vai baixar criaturinhas, tomar uma Global e perdeu. Não, esse aqui, você baixou as criaturinhas, tomou uma, removou Global, cara, tipo, os seus bichos, individualmente falando, são muito bons, então, enquanto no Monohead você compraria um bichinho, duas manas, dois, dois, uma mana, um barra, um, aqui, se tomar a Global ali, mano, faz uma Fera das Demandas, bate quatro no turno seguinte, faz uma Brazolamina, bate dez, então, ele é um deck um pouco mais devagar nesse sentido, de não ser, tipo, drop um, turno um, turno dois, drop um, drop um, turno três, Burn, Burn, morreu, ele é um deck um pouco mais lento nesse sentido, mas ele tem um late game muito melhor. Então, ele vai abusar também aqui dos terreninhos, que são mágicas, né? Tem bastante coisa bacana, e eu acho que é isso, pessoal, espero que vocês se divirtam no gameplay de hoje, se vocês quiserem, a lista está na descrição da Burnie Mana, que é uma das plataformas que patrocina o nosso canal, lá você pode montar os seus decks na formatação do Magic Arena, e você tem também acesso ao organizador de torneios dele, para montar os torneios com os seus amigos, beleza? A Burnie Mana está passando por um momento de transição no site, na programação, etc, então, uma vez ou outra, o site acaba ficando um pouquinho fora, mas está voltando normalmente já, então, vocês podem usar, que deve estar funcionando, beleza? Acho que é isso, pessoal, fiquem aí com o nosso gameplayzinho de hoje, com o Gru Adventures. Acho que o erro do oponente ali foi ter feito o caloteiro e não ter me feito pensar o que a gente poderia jogar em torno, porque ele foi lá e estapou, tipo, pronto, joguei o caloteiro e deu, tá ligado? A gente tem encarneirada naquele deck também, hein? Caraca, bugou o bagulho aqui. Vamos lá. Deixa eu querer esse quarto terreno aqui. Deixa eu querer isso. Isso aqui, muitas vezes, é mágica, sabe? Agora que eu vi que os terrenos desse deck não são os terrenos bonitões. Quer dizer, não é que eles são feios, né? Mas não são os terrenos bonitões. Vai ter draft hoje? Talvez, talvez tenha. Hum, o Cycling é da hora, hein, mano? Eu realmente não quero trocar isso aqui. Definitivamente não quero trocar. Acho que eu vou só fazer isso aqui passar. E a gente vai tentar encaixar uma brazolâmina muito em breve. Imagina se ele baixa aquela fox, a raposinha. Ou aquele 3-1. Acho que é um 3-1. Cadê o 4-Color no canal? A gente acabou de jogar com ele, mano. Pior é que eu nem consigo. Se ele recicla alguma coisa aqui, tipo, eu não posso... Eu não posso matar isso aqui em resposta, porque ele vai lá e recicla outra coisa, sabe? Tipo, a chance dele não ter um reciclar de custo 1 é muito pequena. Muito, muito, muito pequena. Mas eu acho que esse Uzi segura bem o jogo dele no sentido de exilando as coisas do cemitério, né? Tipo, a Zenith vai perder bastante poder. Ele veio sim com as duas peças de interação, que são o que ele quer. Gabriel, obrigado pelo seu sub. Tamo junto, mano. Será que ainda compensa montar o 4-Color MNF? Eu acho que compensa, sim. Vinícius, obrigado pelo sub. Tamo junto, valeu. 13 meses. Será que ainda compensa montar o 4-Color Zonat? Zonat? Eu acho que compensa, sim, mano. Acho que compensa, sim. Acho que aqui eu posso bater com as duas. Fazer a Brasil Lumination de boinhas. Nossa, tá tomando, mano. Então tá bom. Então vamos pressionar um pouquinho. Posso botar aqui, na real. Acho que é melhor. É, a Raposa vai ficar bem grande. O que a gente precisa aqui é virar um turno com esse Lodo. Porque o Lodo vai sempre tirando as coisas dele do cemitério, tá ligado? E tipo, o que ele pode fazer aqui pra matar esse Lodo? A única removal que ele tem, normalmente, ou é aquela vermelha que recicla, que ele pode fazer lutar. Seria bem ruim. Ou ele usa a própria Zenith aqui. Só que ele não tem mana pra fazer, tipo, a Zenith e matar. Porque ele tem uma carta com reciclar no cemitério só. Então, tipo, se ele tiver 5 manzinhos, ele poderia reciclar alguma coisa de custo 1. E depois matar o Lodo, tá ligado? Mas no momento que tá agora, o máximo que ele pode fazer é bater muito. Tipo, ele pode, sei lá, reciclar mais uma coisa. Deixar isso aqui com 5 de poder. Dar Double Strike, bater 13. Tipo, mas daí na volta ele morre. Vamos ver o que acontece. É, poderia ter feito a Fera das Demandas no turno passado, por exemplo. Aí impediria esse bicho de bater e depois faria a Brasolâmina. Ó, beleza, mano. Isso aqui foi uma boa jogada pra ele, tá ligado? Uma boa jogada pra ele. Acho que é aqui. Posso fazer mana, você. Bater aqui. Será que ele só aceita a troca? Beleza. Acho que tinha que ter segurado a Fera pra colocar a Brasolâmina. Brasolâmina nela? Talvez, mano. Talvez deveria mesmo. O que foi, Chess? Ele pode ter outro daquela que luta, né? Ele vai morrer igual. Já tem dois bichos no cemitério. Luiz, obrigado pelos quatro meses, mano. Valeu pela força. Poder, hein, mano? Muito poder. Ele não bate aqui. Eu tenho mais um bicho pra exilar. Pode deixar quatro, quatro. É quatro, quatro. Pago três equipos. Ele ganha atropelar. Golpe duplo. Vai ficar um cinco, cinco, batendo dez. Se eu der um de dano aqui... Ele tem letal com o Zenith? Não, ainda não. Acho que eu faço isso, né, mano? Tipo, equipe aqui... Eu tenho que fazer com que seja obrigado a ele bloquear. Certo? Drenar sua questing? Posso fazer isso também. Se eu drenar minha questing beast... Isso aqui vai ficar cinco, cinco. Golpe duplo atropelar. Seis, seis. Então bate doze. É o suficiente, né, mano? É o suficiente, sim. Boa. Beleza. Essa era a linha correta. Bacana. O jogo foi bom. O Chester está no meu colo aqui, mano. Ele quer dar um oi pra vocês aí, ó. E aí, galerinha, beleza? Estou ganhando um carinhozinho aqui. Quase dormindo. Mano, que ele está tremendo de ronronar. Que vocês não fazem ideia. Tch, 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 tch. Tch, tch, tch. Nossa, ganso. Faz tempo que eu não vejo essa carta, hein, mano? Ai, queria fazer isso aqui turno 1. Mas isso aqui turno 2 é tudo de bom. Vou ter que fazer isso aqui virado, eu acho. Infelizmente, mano. Infelizmente. E lá é a monogreenzão brabo. Monogreenzão brabo. Mano, eu vou oferecer essa troca, velho? Eu não vou oferecer essa troca, eu acho. Tipo, eu sei que isso aqui cresce, fica grande e tal. É, mas isso aqui é bem chato mesmo, né? É que eu tenho a brazulâmina na mão. Mas eu tenho bastante criatura na mesa. Tenho bastante criatura na minha mão. Vou oferecer aí a troca, se ele não quiser, beleza. Se ele faz, tipo, um iorvo, meio chato. Caraca, que isso, mano? Nossa, no próximo turno vai vir um gargarote, um bagulho tenso aí, eu acho. Vai vir um bagulho tenso. Isso aqui eu consigo dar... Nossa, não vai dar tempo de fazer isso aqui. Infelizmente. Talvez aqui a parada seja fazer a fera apaixonada. Eu tenho três manas. Eu posso, tipo, fazer até a fera apaixonada, passar o turno pra ele. Aí ele bate aqui, eu bloco e cresço o meu bicho, tá ligado? Mano, ou eu ignoro completamente e tento racear esse cara. Talvez essa seja a jogada, mano. Talvez essa seja a jogada, tá ligado? Faço isso aqui. Faço isso aqui. Bato aqui. E vamos tentar ver se ele quer racear a gente. Vem brilhar aqui fora. Talvez seja, tipo... Vamos ver o que ele tem, tá ligado? Ele não fez nada, mano. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Pra ele não ter feito nada aqui é porque eu acho que ele não tem nenhum, tipo, iorvo, o Fera das Demandas, esse tipo de coisa. Ele pode ter uma Vivian, talvez. Um Garruc. Nossa, o cara não tem nada. Como assim? Agora eu tô surpreso. Tô perplexo. Mano, se você não tem nada, eu vou continuar metendo o louco aqui. O que ele tem que pode ter flash aqui? Ele pode ter aquele bichinho 2-2 que fica 4-4. Nossa, ele tá criando comida. Eu já não sei mais nada. O que que tá acontecendo aqui, pelo amor de Deus? Water Power. Tipo, fazer Brasolâmina na Fera é bem escroto, né? Ele tá com fome. Tá certo. Tá certíssimo. Vamos subindo. Vamos subindo. Não deu pro Serra Pau nesse ano. Quem sabe no ano que vem, exatamente. Porra, que isso, mano. Deixa eu abrir os boosterzinhos aqui, que eu estou faminto. Me dá uma Wild Card aí, mano. Droga. Exclamação Deck. Toca Noob. Deve aparecer a lista pra você. E aí E aí E aí E aí E aí Beleza Essa mão tá legal Você não pretende jogar o evento de metajogo Tô de boa, mano Davide Contrafato Contrafatos não há argumentos, né, mano Cara, eu posso fazer isso Que isso aqui me dá draw, né Mas acho que eu gosto bastante De fazer isso aqui primeiro É, mano, tenso, hein Mas vamos lá Próximo turno a gente consegue fazer a fera A gente consegue fazer o cavaleiro comprando carta Dependendo do quanto ele esvaziar a mão Pô, Landfall, interessante, cara Legal, mano, legal Esse jogo vai ser rápido Acho que pra ele Ele veio na play, né Acho que estar na play nesse jogo faz uma diferença brutal Principalmente se ele encaixar um outro bicho Puts Dançamos, amigos Dançamos hard aqui Dançamos hard Dançamos muito hard Dançamos muito hard Cara, tipo, posso fazer isso aqui 5x5, sabe Não é ruim fazer isso 5x5 Mas me parece tão fim de festa, velho 3, 6, 7, 8 Eu preciso comprar umas removals também, né Tipo, gigante é muito bom Eu acho que eu vou começar fazendo isso pra ver o que acontece Vamos ver o que a gente acha aqui Brasolâmina é show de bola também, hein O oponente pode estar morto no próximo turno e não sabe Eu posso estar morto no próximo turno e não sei Ah, queria deixar claro também Porque aqui, se ele faz um terreno, ele tá batendo 3, 6, 7, 8 8 é de boa Agora, se ele faz um terreno e sacrifica o terreno pra buscar dois terrenos Aí, irmão, acabou-se Cadê o Chain Wheeler? Nossa senhora, um Chain Wheeler aqui nessa mesa Pros dois lados ia ser bem roubado, né Tá bom Beleza, mano Nossa, meu Deus É uma passagem fabulosa Não é o terreno, são dois Isso é roubar, mano 3, 6, 7, 8 Esse cara pode ter Brasolâmina, velho Tá bom, mano Beleza Ele tá jogando pra trás O cara é esperto 3, 6, 7, 8, 9, 10 Eu vou a 4 Bom, não é como se eu tivesse muita opção aqui, né Então Ele não estourou? Hum E aí, senhores Agora fica o questionamento O que que eu faço da minha vida? Eu bato com tudo E faço a Brasolâmina? Eu morro na volta Eu tô batendo 3, 4, 5, 6, 7 Eu faço Brasolâmina No 3, 1, por exemplo Ele fica 1, 4, 2, golpe duplo Bate 8, 9, 10, 11, 12 Não é o suficiente aqui, mano Não vai ser o suficiente Eu acho que aqui não tem muito o que fazer, não Se eu tivesse feito ele 5, 5 Teria sido bom, mano Mas Acho que aqui o que eu vou fazer É essa fera apaixonada E manter um dos cavaleiros abertos Tá ligado? E aí, tipo Eu dou mais 2, mais 0 Pra isso aqui, por exemplo Eu já consigo bloquear aqui Tá ligado? Tipo, a gente não tá com o jogo perdido Mas ele tá bem ruim, velho Bom, isso aqui não bloqueia Então Might as well attack Não Não posso atacar Se bem que Eu tô batendo 3 Isso aqui fica 5, 5 Eu vou lá, cresço Eu já troco por um bicho dele, velho Ele não vai bloquear E estourar, eu acho, mano Ele teria que ter exatamente Alguma coisa que causa 1 de dano Tipo, isso aqui Sei lá, um choque Tomou 3, beleza Beleza Vamos lá, velho Esse jogo tá bem ruim, velho Ele vai bater muito agora Se ele faz um terreno do topo agora O que a gente vai tomar de dano? Vocês não tem Nossa Caralho O que que tá acontecendo aqui? É, remotinha Obrigado pelos 12 meses Aí, André Mandei meu prime em outra canal Mas eu vou completar um ano No melhor canal de magique Tamo junto Obrigado, meu querido Valeu pelo um ano de sub Tamo juntaço Obrigado pelo apoio contínuo aí Valeu pela força Sorte que não tem trample Mas não precisa, mano Tá louco Pessoal, muitos coraçõezinhos aí Pro R Motinha Pelo um ano de sub, velho Obrigado pelo apoio, cara Tamo juntaço Eles me aterraram Nossa, mano O que que tá acontecendo aqui, velho O que que aconteceu? Nossa, para, mano Por favor, cara Tenha piedade Que isso? Tá louco? Tenha piedade Nossa senhora, velho O que que atropela aqui? Nada atropela, mano Tem como eu ganhar no próximo turno? Se pá, não, né? É que essa daqui tá dando double block Eu preciso dar um jeito Tá, eu vou dar um jump block aqui Beleza Aí eu cresço aqui Bloco aqui Cara, fazer o seguinte, ó Tipo, cresço Aqui, tá ligado? Acho que não tem muito o que fazer na real Mas vamos ver Bloco aqui Bloco aqui Aí, bloco aqui Tô passando 5, 6, 7 Mas ele tem uma outra passagem ainda Esquece, né, mano? Ai, mano Isso é muito escroto, velho Se eu bloco aqui Nossa senhora, velho Isso não devia ser certo Aqui Eu vou a 1 de vida Eu nem tenho tempo de pensar O Arena não me deixou pensar, mano Meu Deus Que falta de respeito, velho Como é que isso tudo acontece Eu não consigo nem pensar Já era Concede Vai pro próximo jogo Calma, mano Eu gosto de Eu gosto de pensar Que eu tenho chance, cara Sabia? Inclusive, talvez A gente Talvez a gente Só não ganhe esse jogo Por causa do Lodo Necrófago, mano Porque vai morrer muito bicho Aqui, tá ligado? Talvez o Lodo Necrófago Não me permita Ganhar esse jogo Se tivesse vindo uma Land Se tivesse vindo uma Land A gente conseguiria ganhar esse jogo Eu acho, mano Porque daí eu conseguiria Bater com a Fera, tá ligado? Que pena Se tivesse vindo uma Land vermelha Eu teria conseguido ganhar Com a Fera, mano Tipo, se isso aqui fosse Um terreno desvirado Eu conseguiria ganhar agora Mas foi um bom jogo, velho Foi por uma Land Que a gente não ganhou, velho Foi por uma Land Tá ligado? Uma Land Mas, cara Tipo, não acabou ainda, né? Ele precisa comprar um terreno No próximo turno Certo? Ou não? Ele tá batendo Três, quatro, cinco bichos Não tem como, na verdade Se bem que isso aqui bate zero, né? Isso aqui Não esquece Isso aqui não bloqueia Já era, mano Já era Já era mesmo Aqui eu paro aqui Aqui eu bato três mesmo Whatever Não tenho o que fazer Acho que é só baixar outra Fera mesmo E passar o turno, né? É que entre baixar o Gigante E baixar a Fera Eu acho que eu prefiro baixar a Fera E aí, Gabs Belezinha? Vai faltar um bloqueador Porque eu tenho Ele tem quatro bichos batendo Eu vou ter três bichos bloqueando Não vai dar, mano Não vai dar, infelizmente É, eu vou ficar exatamente com zero de vida Ao invés de Não, mas não muda nada, na real Se eu tivesse É que isso aqui não pode ser bloqueado por dois ou menos, né? Então, tipo, sei lá Se eu tivesse feito isso E matado um bicho dele Acho que também não mudaria nada, na real Tudo bem Foi uma boa partida, velho A gente perdeu porque nós não encontramos o terreno Quer dizer Nós perdemos porque o jogo todo Correu de uma forma que A gente precisava de um terreno pra ganhar, tá ligado? Mas Se atacasse com tudo E colocasse a Brasolâmina do 5-5 Não era letal? É, eu não tinha como fazer isso, mano 5-5 não podia atacar Eu não tinha um bicho 1-1, tá ligado? Tipo, aí eu tive que fazer o bicho 1-1 E esse bicho 1-1 entra sem ímpeto Então eu não conseguiria bater com tudo Porque faltaria mana da Brasolâmina, tá ligado? Culpa do Arena? Não, não foi culpa do Arena Foi um jogo normal, mano Foi um jogo normal, tipo O oponente veio com uma mão melhor Jogou bem Acho que se não fosse a segunda passagem fabulosa dele Se fosse um terreno normal Talvez a gente conseguisse Vai ser um bom jogo Já saiu da tosse? Já sim, mano Tô bem melhor Quase 100% Terminei meu remédio ontem Ah, aqui nós vamos de novo Aqui nós vamos de novo Imagina comprar terrenos do topo aqui, mano Imagina o meu oponente não ter um gigante Ou um caloteiro na mão Não, cara Por quê? Eu acho que ainda não, Mago Azul Acho que ainda não, mano Nossa Que roubado Um terreno me anulou, velho Se começou o jogo O oponente faz uma Lucky Clover Turno 2 Eu dropo sem vergonha nenhuma É, porque agora Chega naquele ponto Que tipo, se ele tiver um caloteiro Fica muito ruim pra mim Tipo, ele já tem 6 manas, né Tipo, isso é bem escroto Eu tenho 2 3 agora Bato primeiro Talvez Deixa eu ver Faço terreno Faço estalajadeiro Gigante nele Vou fazer isso aqui Com o Mana Verde Vamos lá Se ele tiver o caloteiro Voltando os meus 2 bichos Pra mão Paciência Não tem Ou não usou, né Teve aquela coisa, né Tipo, se ele baixa um terreno Agora Para de me matar Com terrenos, mano Salve Mousher Beleza Qual deck você acha Que deveria investir agora Cara, não sei, mano Provavelmente os decks de Ramp E de Omneth Ainda vão continuar bem fortes Mas eu não sei Se eu investiria neles Também Porque Provavelmente A gente vai ter Algum outro banimento Alguma outra coisa assim Ou o meta vai ser só isso Tá ligado Eu não sei Eu acho que é muito cedo Mano Acho que é muito cedo Pra investir em alguma coisa agora Espera o meta estabilizar Espera ter um Um torneio legal Meu Deus É bem tenso Quando o oponente Começa assim Temer Adventures É um bom deck Pra investir Ele é todo de uma coleção só Tá ligado Tipo, é quase tudo Torno de Eldraine Quase tudo Torno de Eldraine Então Tá Ele tem Quatro cartas na mão Eu queria poder Exilar uma coisa dele Pra tentar jogar agora Mas Eu perco muito valor Fazendo isso Posso fazer isso A fera E tipo Dar dois de dano nele Eu continuo Não dando nenhum Bom alvo Pra isso Talvez seja o melhor Na real Obrigado João Pelo seu sub Tamo junto Meu querido Valeu pela força É nóis Ele vai Ele vai me deixar Bater Será Não me deixou Bater Vai ter que sacrificar Um terreno Ah não Mas ele matou Um bicho vermelho Esquece Bom Eu levo ele a 11 De novo A gente vai nessa Mano Bem ruim Bem ruim Acho que já era Esse aqui Pessoal Pra ser bem honesto Porém a gente começou Muito bem Vamos tentar jogar Mais uma Com esse deck Porque esse deck Ele não é bem Um Gru Adventures Que a gente Tá acostumado a ver Com a Clover Ali Etc Ele é tipo Mais um Gru Agro Que usa Estalajadeiro Porque ele tem Várias adventures Ele tem acho que Oito adventures São quatro Cavaleiro Quatro Fera A Bela e a Fera Ali Tem mais alguma coisa Não tem E quatro gigante Então tipo assim Ele usa doze Aventuras E aí você usa Estalajadeiro Pra comprar carta Mas a gente Não tá conseguindo Abusar tanto Dessa habilidade E aí Deve Belezinha Tranquilo Urubanido Mais Zimber Claver Liberado Pô Não dá nem Pra comparar Uma com a outra Né mano Será que não Cabe Rada Nesse deck Rada é uma Carta boa Mano Eu não sei Se tem espaço Pra ela Você já Quer fazer A Bela e a Fera E o Gigante No turno 3 Então eu não sei Se é mais um Drop 3 Tá ligado E o deck Não tem muita Interação Com o terreno Meu Deus Eu também Exilo cartas Do seu topo Amigão Gru foi banido Sim senhor Ok Qual que é o ponto De fazer essas coisas No próprio turno Um dia eu vou entender Esse dia não é hoje Mas um dia eu vou entender Matar esse troço já Não sei que agora Ficou com oito Ela ficou com uma Três Dois Ué Nossa Não O bagulho resolve Primeiro E ela não morre Chete Caralho Eu nunca tinha visto Isso mano Nossa Que ridículo Mano Como é que eu esqueci Dessa porra Eu não acredito Nisso What Eu tinha esquecido Que por state based action A minha mágica resolve Vai pro cemitério primeiro E isso não morre Mano É que nem o raio No goif Mano Eu já fiz um vídeo Sobre isso Eu fiz um vídeo Sobre isso Há quatro anos Atrás Como é que eu esqueci Desse troço Meu Deus Alguém me para Deixa Eu vou jogar Minha própria Agora pra você Sentir o gosto Nossa mano Como assim Como assim Estou me sentindo Roubado Agora Ele baixou Uma 5-3 Falou em Tramogoyf Explica melhor Isso O que acontece A carta dele É uma 1-1 Que ganha mais 2 Mais 1 Enquanto eu tiver Oito cartas Ou mais no cemitério Se eu tentar Matar ela E essa mágica For a mágica Que será a oitava Carta no cemitério Não é exatamente isso Se você perguntar Pra um juiz Ele vai explicar Da forma técnica Mas é como se Essa carta Batesse no cemitério Antes do dano Ser calculado Então essa criatura Dele vai ficar Uma 3-2 Antes de eu causar Um ponto de dano Nela Sacou? Porque Enfim Por State Based Action Acho que essa é a Regra lá Isso aqui vai ficar 3-2 Antes de tomar Um ponto de dano Entendeu? Porque a carta Baixa no cemitério Isso aqui checa E fica 3-2 Sacou? Essa é a parada Nossa mano Mas aqui tá bem estranho Eu não sei se tem como ganhar Acho que não Mesmo que eu bata Com as duas Tipo Eu tô morto na volta Basicamente Então eu vou bater Com as duas Cara Isso aqui 4-5-6 Ele tem duas No cemitério Bom Bom Vamos ver o que ele faz Ok Eu posso Eu posso baixar isso aqui Com flash Ele mila duas E eu mato isso aqui Teria sido até melhor Eu não deixava Eu não dava tempo Pra ele É Nossa Era bem melhor Não tinha pensado nisso Mas tudo bem Morre aí Toma 2 Era bem melhor mesmo Vou baixar isso aqui virado Tem outro ainda É Eu consegui Milar ele Baixar o Goif Exatamente É mano Mila Seis cartas Aqui Se eu comprar uma Brasulama Eu não acho que é letal Se ele não tiver uma remoção Ele bate Seis Eu não sei se eu quero Ir a um aqui Porque daí Eu tô batendo Quatro Acho que eu quero Crescer Impositor E trocar É Mas eu joguei errado Isso aqui mano Eu devia ter batido Os quatro pontos De dano antes Isso é bem bom Vamos bater seis aqui Ele pode flechar Um rogue na passada Mas daí eu faço o gigante Ok Droga Shit Vamos lá né mano É o que dá pra fazer Não, não Não é draft não A gente não tá jogando draft Bom Tamo indo a dois Se ele matar É Ele precisa matar dois bichos meus Na real Mas eu joguei errado mano Acho que ele precisou Era pra esse jogo Ter acabado já Será que ele não tem rankle É Se ele tiver rankle É letal né Esse jogo Devia ter acabado já Se eu tivesse enxergado a linha E se eu tivesse Matado o bicho dele Antes de bater Ele teria tomado quatro a mais É claro que ele teria jogado Os outros turnos diferentes Então eu não tenho certeza Que o jogo acabou Mas enfim A princípio A gente tem o letal aqui Só que se ele tiver Qualquer peça de interação Acabou Eu vou fazer Esse bicho aqui Não Não vale a pena Fazer o bicho Eu vou só Bater mesmo E ver o que ele faz Se ele tiver um caloteiro É Ele ganhou esse jogo É muito difícil Ele não ter nenhuma peça De interação aqui Muito 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 Difícil Qualquer bounce Removal Esse tipo de coisa Que ele fizer Acabou Por exemplo Isso aqui é o suficiente Tá ligado É Eu podia ter ganho Esse jogo Eu acho mano Podia ter ganho Esse jogo Se eu tivesse jogado Diferente Eu podia ter ganho Faz parte Erros acontecem Vamos jogar mais uma Mano Eu não queria acabar Com uma derrota Aqui Por isso que o caloteiro É mítico Você acha que com o banimento Do Uro Os decks agro Terão mais destaque No tier 1 Cara Faria sentido Porque o Uro É uma carta muito boa Contra agro Mas ele é uma carta Muito boa Contra control Também Os decks de ramp Estavam dominando E o Uro Era uma das razões De eles estarem dominando Tipo Eu não sei se Vai mudar o meta Tanto assim A ponto de os decks de ramp Não serem mais a melhor opção Eu acho que eles ainda Vão continuar sendo Eu não sei se Eu vou postar algum vídeo Sobre o banimento do Uro Pedrons Provavelmente não mano Eu tô um pouco saturado De postar vídeo Falando de banimento Cara Tipo Uma época eu fazia isso Porque era tão raro Aparecia um banimento Que era muito legal Explicar as razões Pra galera Falou Carta foi banida Por causa disso Ela joga nesse deck Agora isso aqui Pode acontecer Aquilo pode acontecer Só que nos últimos 3 anos Os caras baniram Tipo umas 20 cartas Só no standard Eu acho Tá ligado Então Tipo Ficou meio repetitivo Pra mim Assim De Ah A carta foi banida Porque é uma carta imbecil Porque o time de testes Da Wizard É uma piada Eles não testam O bagulho direito Tipo Tem alguma coisa errada Ali que eu não sei O que é Sabe E Precisa resolver isso Tipo O que vai acontecer agora Provavelmente o meta Vai continuar ruim Porque o histórico Mostra que quando Tem um deck dominando Banem uma carta desse deck E o outro deck Continua dominando Ou o deck Continua forte Bastante Pra que não faça diferença Tá ligado Não 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 Andresão Calma aí Calma aí Faz o bicho certo Então sei lá Mano Eu não sei o que vai acontecer Com o meta Eu chuto que os decks De ramp vão continuar fortes Porque Lotus Cobra O Minef Ultimato O Guin São todas cartas Que tipo São muito quebradas Nesse tipo de deck É O Mulligan dele Ajudou bastante Aqui Uh Caralho Tentar racear ele De alguma forma Aqui Tipo Todo mundo Que joga Arena Vai saber Do banimento Porque assim que a pessoa Abriu a arena Vai estar lá a carta Ó Essa carta foi banida É isso Tá ligado Então tem essa parada Acho que a gente tá jogando Uma espécie de mirror Aqui Só que meu oponente Tá exilando um monte De carta boa Mano O que que tá acontecendo Eu poderia ter feito a passagem fabulosa Pra deixar isso aqui 7x7 Só que ele tem que bater Só que ele tem que bater E eu bloco Então Não dá pra ele fazer O que ele quer Ele vai passar um turno Sem atacar aqui No caso só com a fera Eu vou a 8 Acho que agora fechou Né Tô batendo bastante aqui Mano É muito dano Beleza Terminamos com uma vitória O deck é bom Acho que o jogo passado A gente poderia ter ganho Se eu tivesse jogado Um pouquinho diferente Eu não lembrei Que a criatura ia entrar Milando ele Que isso me permitiria Matar o bicho dele Mas tudo bem Erros acontecem Ou a gente acerta Ou a gente aprende E no jogo passado Eu também esqueci do SBA Lá e matei o bicho dele Que não morreu Então foram dois errinhos Mas faz parte Eu gosto desse deck Acho ele bem forte Pra quem gosta De agro Pra quem já tem Uma base de adventures Tem brazolama Esse tipo de coisa É uma ótima opção Tipo se você montou O monohead Você já tem o cavaleiro Já tem brazolamina Já tem montanhas Você já tem algumas paradas Se você montou O mono green Você já tem Fera das demandas Já tem umas paradas assim Então vale a pena Tipo se você curte agro Pegou o monohead Pegou o mono green Pra juntar os dois A dois palitos Tá ligado Bom meus amigos Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se vocês gostaram Deixem um like Se inscrevam aqui embaixo E não se esqueçam De me seguir nas redes sociais É uma coisa que eu não tenho pedido Tão frequentemente Aqui no canal Mas saibam que eu tenho Uma conta no Instagram E no Twitter Eu tô sempre Mano Todo dia lá Eu tô tweetando alguma coisa Postando algum stories Dos backstages daqui Ou de alguma opinião minha Sobre Magic Que as vezes não vale um vídeo Mas valem stories Valem um tweet Postando fotos do Ches Então se você tá cansado De só ver política E notícia ruim Nas suas redes sociais Eu não sou uma pessoa Que fala muito sobre isso Tá Eventualmente posso falar Mas normalmente eu tô lá Falando de coisas mais positivas Mais de boa Então Se você quiser saber um pouquinho Mais de Magic Trocar uma ideia comigo Me manda uma mensagem No Twitter No Instagram E é isso aí Tá na descrição do vídeo Se você quiser seguir Se não quiser tudo bem também Acho que é isso Valeu Uma boa semana pra todo mundo Um abraço E falou Tchau 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 Tchau